A Web TV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem tem mãos puras e inocente o coração. Recuperar a nossa inocência que o mundo roubou de nós, colocando em nós o pecado e a malícia. É isso que destrói em nós a figura de Deus. São João fala assim, na segunda leitura, que nós somos filhos de Deus. Mas o que nós somos ainda não se mostrou, não manifestou. Então precisa ser manifesto. De que jeito? Quanto mais nós nos assemelhamos a Jesus Cristo, mais então nós nos assemelhamos a Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. O que o pecado fez? Destruiu esta imagem. Na nossa cultura, nós temos o costume de ver, nas pinturas, fotografias, fotografia não, mas pinturas, né? Que o diabo é horroroso. De fato, aquela figura asquerosa do demônio mostra verdadeiramente a realidade dele. O que ele se tornou por causa do pecado. E isto é também o que nós somos por causa do nosso pecado. Jesus, quando foi preso, foi levado diante de Pilatos, Pilatos manda flagelar Jesus. E eles flagelaram Jesus com tanta brutalidade que desfiguraram Jesus. Não tinha figura humana, parecia um verme sangrando. Aí então trouxeram novamente a Pilatos. Quando Pilatos viu Jesus daquele jeito, Pilatos ficou apavorado. E tinha que apresentar ao povo. Aí naquele momento, Pilatos manda Jesus entrar e ficar ali diante de todos. E ao se apresentar, Pilatos diz, ete homo, eis o homem. Pilatos não sabia o que estava dizendo. Mas o que ele traduziu ali naquele momento foi, olha o ser humano, como ele fica desfigurado por causa do pecado. Jesus machucado, ele mostrou por fora o que nós somos por dentro, por causa do pecado. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um tempo de tribulação. Que tribulação é essa? A luta contra o pecado. E vencer o pecado, não é vencer o pecado lá fora, não é vencer o pecado na vida do outro, não. É vencer o pecado dentro de nós. Porque ali no coração humano, como diz Jesus, que brotam todo tipo de pecado. As imoralidades, os adultérios, os assassínios, os homicídios, a maledicência, tudo brota do coração do ser humano. Não é o que entra que faz mal, mas é o que sai. Então, lutar pela santidade é buscar fugir desses pecados para alcançar a graça da inocência e da santificação. Ao longo da nossa vida, nós vamos fazendo tudo para vencer isso, para que o pecado não domine sobre nós. E assim nós nos tornemos santos como Deus é santo. Ah, mas eu não tenho pretensão de ser santinho do altar. Tem que ter. Porque se você não for santinho do altar, também você não vai para o céu. Precisamos purificar a nossa vida. Nós fazemos isso de diversas formas. a igreja distribui pela economia da salvação todos os tesouros que nos favorecem alcançar a santidade. Então, nós precisamos lutar constantemente por isso. Pelas orações que nós fazemos, pela participação na vida do reino de Deus, pela atuação na sociedade como filho de Deus, pela conversão buscada no dia a dia. Tudo isso é motivo de santificação que nós não podemos abandonar. Se nós nos entregamos ao pecado, nós vamos desfigurando a imagem viva do Cristo. A anáfora penitencial nos diz assim, né? Que Deus quer olhar para nós e enxergar em nós a imagem de Jesus Cristo ressuscitado. Então, por isso, Deus não nos salva sozinhos. Deus quer nos salvar, nos dá graça. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. A Web TV Beato Donizete apresentou Diocese em Evangelização